Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui presentes no Laboratório de Audiovisual Saúde e Consciência. Eu sou a Elisa, sou aluna do sétimo período de odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense e estamos presentes com a professora Laís Amaral, que ela vai estar se apresentando um pouquinho para a gente. Olá, é um prazer estar aqui, estou muito feliz em estar aqui na Universidade Federal Fluminense. Eu sou a professora Laís David Amaral, eu sou professora do curso de graduação em odontologia na Universidade Católica de Brasília, trabalho com pacientes com autismo, fiz doutorado em ciências da saúde na Universidade de Brasília, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, saúde coletiva e odonto-pediatria. E estou muito feliz em estar aqui, Elisa. Poxa, a gente também fica super feliz. Hoje a gente vai trazer um assunto muito importante, muito impactante, a gente vai estar falando sobre o autismo e suas peculiaridades na odontologia. Professora, então vamos para a primeira pergunta, o que é o autismo? O autismo, em primeiro lugar, ele é uma condição, ele é uma condição que tem como características muito básicas, muito simples para que a gente possa entender, as características principais que marcam o autismo são interesses restritos e dificuldades nos relacionamentos intersociais, nas relações intersociais. Então, quando a gente fala de interações sociais, a gente tem aquelas pessoas com autismo que não é que elas não se comunicam, às vezes falam, ah, não olham no olho, não sei o que, não é só isso, mas são comportamentos, interações sociais que elas são diferentes daquilo em que a maioria das pessoas está acostumada, não é aquilo que é o habitual. Isso é o ponto principal do autismo, mas é importante também que as pessoas entendam que não é só isso, como se fosse a ponta do iceberg, o buraco pode ser muito mais embaixo. A gente pode ter pessoas com autismo que tem como características epilepsia, convulsões, distúrbios gastrointestinais, a gente pode ter doenças sistêmicas relacionadas ao autismo e a gente pode ter síndromes importantes em pessoas que estão dentro do espectro do autismo. E uma coisa importante também, Elisa, é que quando a gente fala de espectro, a gente está falando de um tipo de população que apresenta características que, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, são muito heterogêneas. Então, não é assim, ah, todo mundo com autismo apresenta tal coisa. Não, a gente não está falando desse tipo de condição, a gente está falando mesmo de um espectro. Muito importante. E professora, o que não é o autismo? Doença, doença. O autismo não é uma doença, o autismo é uma condição, o autismo não é uma doença que tem cura, o autismo tem tratamento para os sintomas dessa condição, mas a gente não está falando de doença, a gente não está falando de, ah, são aquelas pessoas que não gostam que toque nele, aquelas pessoas que não olham no olho, né, aquelas pessoas que têm aqueles movimentos, que hoje nós sabemos que são os movimentos de autorregulação, né, que ficam lá em movimentos de pêndulo, né, são pessoas que apresentam deficiência intelectual. Tudo isso não é o autismo, né, é heterogêneo, estamos falando de um espectro, temos aí um leque de possibilidades, então pessoas assim, que são bastante inteligentes, que estão no mercado de trabalho, que estão estudando, casando, tendo filhos, se relacionando, lidando com as suas dificuldades, né, que são bastante individualizadas, e a gente precisa desmistificar o autismo quanto a isso, a esse olhar de que as pessoas com autismo apresentam deficiência, não gostam que toque nelas, não gostam de relacionamento, não é que elas não gostam de relacionamento, é que essas relações, elas podem precisar de adaptações, precisar de ajustes, né, elas não são daquela forma que todas as pessoas estão habituadas. Professora, a gente, o CDC, ele vem trazendo pra gente a prevalência de uma pessoa autista a cada 36 pessoas. A que você atribui a isso? Eu acho que a gente tem um refinamento do diagnóstico bastante importante, né, tanto que hoje a gente tem aí essas pessoas que levantam a bandeira da neurodiversidade, né, temos manifestantes, grupos de Instagram e não sei mais o que, pessoas que estão falando sobre a neurodiversidade de uma forma que é bastante importante ser dita. Então, quando a gente fala de refinamento diagnóstico, quer dizer que as pessoas com autismo não são mais somente aquelas que apresentam deficiência intelectual, que têm os movimentos estereotipados, que não se relacionam, né, que estão dentro das suas casas, que não estão aptas a exercer uma profissão, trabalhar, casar, estudar, tá, 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 tá. Então, a gente lida com pessoas hoje que ela vai virar pra você e dizer assim, eu tenho autismo. Você fala, é, que legal, então vamos no cinema hoje, bababá, não sei o que, eu te encontro tal hora, né, e essa pessoa está dentro do espectro. Então, temos esse refinamento diagnóstico, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, Elisa, porque também temos erros de diagnóstico, às vezes a gente tem um exagero em acreditar que aquele comportamento que não é o desejável pode ser autismo, né, aquela criança com hiperatividade ou com excesso de energia ou com déficit de atenção ou com falta de interesse em determinadas áreas, ah, isso pode ser que seja autismo. Então, não estou dizendo que esse é o grande impacto que faz com que hoje a gente tenha essa prevalência de 1 para cada 36 do CDC, muito pelo contrário, acredito sim no refinamento do diagnóstico, mas acredito que a gente precisa ter cuidado para fazer um diagnóstico bem feito. E quando eu falo em cuidado, eu não estou falando em diagnóstico tardio, também é uma coisa importante, né, porque o diagnóstico, quanto antes, melhor, para que a gente possa iniciar as terapias dessas pessoas, dessas crianças, se isso for possível, o quanto antes, o mais cedo possível, porque as terapias iniciadas ainda na primeira infância, até os 3 anos de idade, a gente tem o período de plasticidade neuronal dessas crianças, onde essas crianças, o cérebro delas é uma esponjinha e elas vão receber o maior número de informações para que elas possam se adaptar a essas rotinas diárias, né, para que elas possam aceitar aquilo que elas têm dificuldades de aceitar, em, por exemplo, distúrbios de integração sensorial, sabe? Então, o diagnóstico precoce também vem muito a calhar e faz também com que chame a nossa atenção essa prevalência de 1 para cada 36. Agora, esse número, ele é do CDC, né, que é um órgão norte-americano. Então, é importante a gente também discutir que aqui no Brasil, a gente não tem um levantamento epidemiológico de pessoas com autismo no nosso país. Enquanto nós não tivermos esse levantamento epidemiológico, que diz que ia sair, aí veio a pandemia, então estamos aí meio no limbo, nós não conseguimos aplicar políticas de saúde sérias e voltadas para essa população. Se nós não sabemos quem essas pessoas são, quantas são, onde elas estão, como é que a gente vai planejar políticas de saúde adaptadas e voltadas para essa população. É de extrema importância que o Brasil faça o seu levantamento epidemiológico e não fique aí só trabalhando com os números dos outros, entendeu? Verdade, professora, com certeza. Agora a gente vai para uma pergunta que é muito feita. O que o cirurgião dentista precisa saber para atender um paciente com TEIA? Primeiro ele precisa saber que a gente está lidando com o espectro, né? Então, ah, olha, Elisa, com os pacientes com autismo, faz isso e isso que vai dar certo. Não é assim. Não é assim que a banda toca, né? A gente precisa conhecer esse paciente, saber o contexto desse paciente, o contexto social, o contexto familiar, saber a história de vida desse paciente, conhecer a história médica desse paciente, saber quais são as necessidades em saúde bucal desse paciente, quais são as dificuldades que ele tem relacionadas à saúde bucal, a texturas alimentares e tudo mais. E aí a gente vai fazer um plano de tratamento que seja totalmente individualizado para esse paciente. Eu gosto de dizer que a gente está lidando com o paciente com autismo e com uma família com necessidades especiais. Então, a gente sempre está acolhendo a necessidade daquela família, nunca só do paciente. E temos que adaptar e pensar nesse plano de tratamento dentro de tudo que aquela família apresenta como condição, como situação, tudo que a gente conseguiu observar. Então, a condição socioeconômica, os hábitos alimentares da família, tudo isso vai fazer com que a gente elabore um plano de tratamento específico para esses pacientes. É importante nós conhecermos o autismo, saber que trata-se de um espectro, saber quais são as principais características, saber, quando a gente fala de integração sensorial, o que é isso? Entendi. Distúrbios de integração sensorial, o que é isso? Onde é que isso vai interferir na odontologia? Vai interferir em tudo. Então, se esse paciente não tolera o creme dental, a textura do creme dental, o toque da escova de dente nos dentes, o escovar os dentes, o toque mesmo, como é que a gente vai tratar o paciente sem tocá-lo? Temos que saber como lidar com isso, como quebrar essas barreiras para sempre fazer um plano de tratamento individualizado. Não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo e a gente vai criando as nossas, trocando figurinhas, inventando as nossas próprias estratégias e a coisa vai funcionando bem. Poxa! E professora, como o cirurgião dentista deve atuar quando o paciente tem dor, mas não colabora? Olha, quando a gente está lidando com um paciente com autismo que apresenta dor, às vezes múltiplas necessidades, a gente tem que pensar muito em lançar mão dos fármacos. A gente pode pensar em trabalhar com sedação e anestesia geral. Eu não estou dizendo que a gente sempre vai trabalhar com isso, mas eu não posso trabalhar com o manejo do comportamento, gerenciamento do comportamento durante muitas sessões de um paciente que está com dor. Se ele tem múltiplas necessidades, às vezes tem, sei lá, um abscesso, uma fístula, um dente que está doendo muito, alguma coisa que, uma pulpite. E aí ele chega e fala, ah, hoje nós vamos fazer uma profilaxia para ele se adaptar com o motorzinho. Ah, hoje nós vamos levar ele ao escovódromo. Hoje vamos fazer brincadeiras com os bonecos, o material lúdico. Não dá, não dá. Então, às vezes, se esse paciente tem dor, eu vou ter que seguir, infelizmente, o caminho inverso. Eu vou para uma prática que seja fazer o tratamento desse paciente sob sedação ou anestesia geral. E aí, depois, é imprescindível que eu faça o acompanhamento desse paciente com essas terapias, com essa parte comportamental, né, para que ele retorne sempre. Então, eu faço a manutenção desse tratamento, faço a preservação de tudo que foi feito para que se mantenha lá e sempre, agora, dessensibilizando esse paciente para o ambiente odontológico, para o tratamento, para a cadeira odontológica, para a luz, para a equipe de odontologia, né, adaptando isso às necessidades de cada um desses pacientes. Então, de repente, não atender com jaleco, branco, outra cor de jaleco, buscar o paciente lá na recepção com o cabelo solto, para que ele veja quem é você, para que ele te reconheça, né, para que você não esteja ali com o gorro, com o cabelo preso, e ele pensar, ixi, acho que me meti em problemas aqui, né, vem coisa ruim para o meu lado. Então, a gente ir fazendo essa dessensibilização. Às vezes, a gente precisa seguir o caminho inverso. Seria maravilhoso se todos os pacientes com autismo chegassem para a gente nessa fase de prevenção de doenças, para a gente só fazer promoção de saúde e educação em saúde bucal, e a gente, então, pudesse trabalhar o lúdico, o passo a passo e não sei o que, e tal, e a escovação, o motor, o baixa rotação, a pastinha, o verniz de flúor e tal, tal, tal. E se um dia houver necessidade, a gente intervém e ele já vai estar habituado com esse ambiente odontológico. Mas, infelizmente, nem sempre isso é possível. E de quanto e quanto tempo o paciente com TEA deve voltar ao dentista? Isso a gente precisa planejar de maneira individual, né, porque se a gente está falando desse manejo do comportamento do paciente que apresenta muita restrição ao ambiente odontológico, e quando eu falo ambiente, não é o consultório, são todos os ruídos, todos os cheiros, todas as luzes, toda a equipe, tudo que a gente usa de paramentação, né, a cadeira odontológica, tudo que envolve a odontologia, o atendimento odontológico, a gente pode marcar sessões a cada mês, a cada dois meses, às vezes a cada 15 dias, às vezes a gente está falando de um dentista que trabalha na atenção básica, numa unidade de estratégia de saúde da família, e a gente pode pensar no contrário, a gente pode pensar em visitas domiciliares, então essas visitas domiciliares podem acontecer semanalmente, ou quinzenalmente, né, então depende muito da necessidade desse paciente. A gente tem como protocolo aqui no Brasil, falar, ah, o retorno a cada seis meses, para o paciente adulto, né, um paciente sem nenhuma característica de autismo, um paciente que cuida bem da sua saúde bucal, nem na odontopediatria a gente consegue bater o martelo nessa coisa de, ah, retorno a cada seis meses, né, é imprescindível que nós façamos um cálculo, para a gente poder pensar em quando vai ser o retorno desse paciente, e esse cálculo tem lá uma série de perguntas relacionadas à higiene bucal, a hábitos alimentares, né, a uso de fio dental, a condição bucal dos pais, né, tudo isso vai nos dizer de quanto em quanto tempo esse paciente tem que voltar. Então, para finalizarmos, vamos para a nossa última pergunta. Professora, qual orientação você daria aos pais de um paciente com TEA sobre a saúde bucal de seus filhos? Eu diria para esses pais evitarem ao máximo que seus filhos sintam dor, que eles tenham dor de dente, né, que eles tenham doença cárie principalmente, doença periodontal também, mas especialmente falando sobre a doença cárie, porque quando essas pessoas sentirem dor de dente, a reação delas pode ser imprevisível, né, então, o melhor a ser feito é promover a saúde bucal dessas pessoas e prevenir os agravos. Quando nós temos um paciente com dor de dente, e é um paciente com autismo que não colabora frente ao tratamento que eu vou propor para ele, eu tenho dois cenários, ou eu vou encaminhar esse paciente para uma sedação, para uma anestesia geral, ou eu vou fazer esse tratamento odontológico contra a vontade dele. Então, com estabilização protetora na maioria das vezes. E quando eu faço isso, eu quero que os pais saibam que é contra a minha vontade também, eu não gostaria de estar fazendo esse tratamento contra a vontade do paciente, tendo que segurá-lo, tendo que contê-lo, né, forçosamente. Eu gostaria que esse paciente não precisasse disso. Então, um ponto importantíssimo, quando a gente fala de texturas dos alimentos, né, de intolerância alimentar e algumas texturas, então, vamos pensar em alimentos que tenham, assim, o mínimo de açúcar possível, que não sejam alimentos que podem contribuir para o desenvolvimento da doença cárie, né, como, por exemplo, as bolachas doces, essas bolachas recheadas, bolacha de maizena, que as crianças adoram, né, coloca na boca e derrete, dá uma sensação boa, mas é açúcar puro, às vezes faz uso prolongado desses alimentos, assim, come o dia inteiro esses alimentos. Então, eu gostaria muito que essas famílias cuidassem da saúde bucal dessas crianças e desses pacientes com autismo para que eles não sintam dor. Eu entendo que as famílias, elas estão sobrecarregadas, muitas vezes, por uma série de cuidados para essa pessoa com autismo. Então, são múltiplas terapias. Eu tenho paciente que faz 30 horas de terapia semanal, 40 horas de terapia semanal e, pensa, a mãe deixou de viver a própria vida para levar o filho para fazer essas terapias, para acompanhar o filho nessas terapias, né, ela, muitas vezes, deixa a profissão dela, deixa o trabalho dela para conseguir acompanhar o filho nessas terapias. Às vezes, ele faz uso de alguns medicamentos. Esses medicamentos são difíceis do paciente tomar, e, todo dia, aquela guerra, ir para tomar banho é uma guerra, para pentear o cabelo é uma guerra, para vestir roupa, a textura da roupa pode ser que seja um incômodo, a boca pode acabar ficando deixada de lado, pode acabar sendo negligenciada. Não por culpa da mãe, porque ela foi negligente, porque ela deixou, porque não sei o quê. Não é esse o ponto. O ponto é que, às vezes, isso acontece. Eu entendo que, às vezes, isso acontece, mas eu gostaria que não acontecesse, porque uma pessoa com autismo com dor de dente é imprevisível mesmo, né, ela pode bater a cabeça na parede de tanta dor, dependendo do quanto aquilo está doendo, né, da potência daquela dor para aquele paciente, daquele incômodo, né, então, e, assim, a gente atende muitos pacientes que não dá para fazer uma sedação porque isso tem um custo ou porque a gente precisa de alguns exames prévios antes da gente planejar uma sedação e, aí, isso leva tempo e esse paciente tem uma emergência para ser tratada. Às vezes, o paciente tem um plano de saúde, ótimo, a gente pode, de repente, pensar numa anestesia geral, mas isso vai levar tempo até o plano de saúde permitir esse tratamento odontológico em ambiente hospitalar. isso pode levar 50 dias, 40 dias, 2 meses, né, e a gente, e esse tempo de espera é tortuoso para um paciente que está com dor, né, então, se eu puder, assim, deixar uma mensagem para esses pais, para essas famílias, é, por favor, não negligenciem a saúde bucal dessas crianças. Às vezes, os pais trazem para nós o relato de, ah, ele não deixa escovar o dente. Gente, eu entendo, mas tomar banho é negociável? Não é negociável. Vestir roupa é negociável? Não é negociável. Por que que escovar o dente é negociável? Não pode ser negociável, porque essa criança precisa do banho, precisa da roupa e precisa escovar os dentes, né, não vamos nem falar de fio dental, não, né, porque aí o fio dental também temos aí estratégias que a gente pode lançar a mão. Graças a Deus, hoje, está muito difundido esse fio dental com haste que a gente pode utilizar e que facilita muito para o pai, quando ele vai higienizar a boca do filho, mas o principal, o ponto principal é não permita que seu filho sinta dor de dente. Eu não quero tratar, eu quero só fazer a promoção da saúde, a parte bonita, lúdica, vem aqui, está tudo lindo, seus dentes estão brilhando, vamos passar um flor das princesas ou dos super-heróis, senta aqui, você está de parabéns, sabe? Eu quero que todos nós possamos viver a parte boa. Poxa, com certeza. Então, a gente vai terminando por aqui, a gente espera que esse conteúdo tão importante tenha sido proveitoso para vocês e, é claro, agradecer à professora Laís, muito obrigada, amamos tê-la conosco. Eu que agradeço, Elisa, muito obrigada, eu estou muito feliz em estar aqui nessa universidade, a convite da professora Bruna Lavinas, que é uma amiga muito querida, uma honra, um prazer, estamos aqui estreando esse estúdio, né, Então, muitíssimo obrigada mesmo de coração e eu espero que vocês possam aproveitar aí o nosso podcast. Um abraço. 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 Um abraço.